Alfonso do Catarina, é meu nome e eu não pai Porque eu canso de matar, tem de quebrar teu papo Eu sou bicho, matou, o terror puxando o grito Teu papo eu me esparei, pois fome jacaré frito Eu sou do Catarina, é meu nome e eu não pai Eu sou bicho, matou, o terror puxando o grito Teu papo eu me esparei, pois fome jacaré frito Eu sou bicho, matou, vaga, 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 vaga Eu sou do Catarina, meu nome, eu não falo, eu não canso de matar Pede quebrar meu taco, eu sou bicho papo, eu derrubo o chino grito Eu sou do Catarina, meu nome, eu não falo, eu não canso de matar Pede quebrar meu taco, eu não falo, 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 eu